Fala galerinha, DJ Alan chegando na área para mais uma batalha aqui no canal Mas primeiro, só lembrando vocês que estamos também nas redes sociais Facebook, Whatsapp e Discord Links na descrição do vídeo para que vocês possam acessar Venham participar conosco, estão rolando vários torneios por lá agora com premiações físicas, líderes, ginásio, liga laranja E claro, aquelas gives marotas deixando o time de vocês cada vez mais competitivos Então preparem-se minas e meninas, porque vem coisa boa por aí Hoje quem está desafiando a gente aí é o Rampart Ele que me encontrou lá no grupo do Whatsapp Então pessoal, se vocês querem participar das batalhas aqui do canal Já acessem as redes sociais do Pokémon Tournament Então bora ver o que o Rampart trouxe para enfrentar o time do Giovanni na Tier UU dessa semana Os famosos aí Para vocês que não viram tanto a análise quanto a primeira batalha com esse time Bora lá assistir, links também na descrição do vídeo Eu não vou dar spoiler, mas eu tenho que me virar Senão vai ser difícil E o Rampart está trazendo o time de Maneke Mega Maneke Tem o Ape ali, Crobat Paloswine Toga Kiss também, também o Scissor Mega Maneke Provavelmente é o Volto Switch Scarf pode estar no Ape O Crobat O Crobat Black Sludge Sesh Possivelmente no Mamoswine Toga Kiss, Left Trovers E Scissor pode ser aí o Choice Band Defog, eu vejo no Crobat ou no Scissor Rocks A gente tem o próprio Ape E também o Paloswine Então ele pode começar com um dos dois Então para colocar pressão nos dois Eu vou Eu vou começar com o nosso Visão mesmo, nossos Elf Na outra partida eu não comecei com ele E agora eu vou começar porque eu quero setar os Rocks aí Porque o time dele vai ser Bem afetado por Rocks aí E bora lá Então bora lá Vamos ver aí o que o Rampart trouxe Boa sorte para você meu querido Para mim também, né Estou precisando de sorte Porque está difícil ultimamente Estou precisando de sorte, 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 sorte Vamos começar aí com o nosso Visão Visão em campo contra O Ape mesmo, o Ape aí E eu não sei porque Vocês repararam que o nome do Visão está perfeito Mas no game bugou O game bugou o nome do Visão ali Mas enfim, vamos que vamos Porque o que interessa é a batata E o turn pode sair Pode vir também aquele Rocks Sendo assim Eu vou setar os meus Rocks aqui Acho que vai dar o turn mesmo Eu vou setar então os meus Rocks E o turn, justo Vai buscar a iniciativa Vai dar um bom dano na gente Vai sair de campo Eu acredito que o time esteja voltado em Volt Switch e o turn Para buscar a iniciativa do jogo Vem uma bomba Snow aí Para tentar também o Ice Shard Nessa range Não sei se a gente vai cair para o Ice Shard Mas ele pode também querer setar os Rocks dele Vou guardar o Visão Vou entrar com o nosso Scissor Na última batalha Eu vacilei com o Scissor Vou ver se eu consigo jogar com ele agora Ele vai dar o Ice Shard justo Já querendo derrubar Ofensivo Bateu Ah, deu critical Caraca Life Orb entra por cima Bem ofensivo mesmo Ele acredita que vem um Sword Dance Mas A entrada aqui Provavelmente vem o Scissor dele Ou Também tem o Maneck ou o Ape Então Maneck ou o Ape Se exploda Eu vou estourar o Z-Move mesmo Quem entrar Vou estourar o Z-Move Seja o que Deus quiser Se entrar o Scissor Melhor ainda Se entrar o Ape também Ele vai entrar em Rocks Dessa vez eu vou estourar o Z-Move Não vou segurar Não vou levantar os Word Dance Não quero perder tempo Ele vai tirar a Jusso Vai entrar o Ape de fato Em Rocks Vamos ver aí A defesa do Ape Aquelas coisas Ele vai ficar na range do Bullet Punch Acredito eu Eu vou estourar de cara O Z-Move Não quero perder tempo Dessa vez Vamos ver se vai dar um bom dano No Ape Tomara Ape lidado Muito bom Predicou bem a troca O Ape já foi Está com Rocks em pé Que é muito bom Vai entrar o Scissor agora Está com cara Para entrar Hard Com certeza Super Power Então Ele já sabe que eu Tenho Super Power também Nem mais Neste turno Contra o Scissor Será que vai dar uma sordência? Se ele der uma sordência Esse cara Ele quebra minhas pernas Eu vou entrar com o Lumiere Que é a entrada mais segura Torcer para ele não ser Knock off da vida Lumiere em campo No Defog Justo Vai limpar o nosso campo Também Poderia Se ele não está sordendo Ah Left Trover Scissor Support mesmo Neste turno Possíveis entradas Pro Lumiere E meu cachorro trolando Trollando o vídeo Mas tudo bem Neste turno Agora Vamos ver o que acontece Bom Flamethrower Flamethrower Melhor jogado Eu vou dar um Flamethrower Hard aqui Ele vai sair Com certeza Não vai deixar o Scissor De jeito nenhum Alguém vai levar Um Flamethrower Choice Specs Vai bater bem forte A gente já consegue Dar dano em alguém Vamos ver agora Estou mexendo o rosto Gente Com barba Eu não gosto de barba Tenho que tirar essa barba Ah É fogo Eu não curto barba Nem a pau E agora Ele está pensando Ele não vai deixar o Scissor Aí né Porque o Scissor A primeira coisa que pode fazer É bullet punch Ui o turno Mas não vai atacar primeiro O suporte Scissor Defensivo Pelo jeito Neste turno Vai sair o Scissor Vai entrar o Crobat Apenas que não tem Rock Da Flamethrower Dá um bom dano Nesse carinha É um tweet KO Mas ele é mais rápido Do que a gente O que o Crobatil Vai fazer O brave bird Desse carinha Leva a gente Lindamente Ele não sabe Que eu sou Specs Eu acho Eu acho Acho que Tá chutando O Scarf Então Entradas Pro Crobat Se ele der um brave bird Ele vai levar E vai junto Lumiere é importante Nessa partida Ainda Sim Tem Scissor Do outro lado Tem Mamoswine Super importante Quem entra aqui Eu vou entrar com visão Ou pra sacar Vou sacar o visão Já tá bem Na rende bem baixa Já se ele der um brave bird Beleza Isso mesmo que vem Beleza Visão no poteano Vai sofrer um pouquinho De ricoia Agora Deixa eu dar entrada Pro Caesar Me dar entrada Pro Caesar Aqui Já que o AP Já foi Provavelmente Entre o Caesar Dele Ou o Maneque Mesmo Então Eu vou dar um Vou levantar um Sordense Vai dar outro Backbird Não deu conta Que vai sugar Vai levar o Caesar Embora Caramba Ofensivaço Também vai cair Muito forte O Crobot Bateu muito forte Passou normal O Caesar O Caesar Não tem investimento Na defesa Mais ofensivo Mesmo Já foi o Crobot Sobra Mamoso Aine Turekis Maneque Qual outro? Esqueci do outro Então eu vou entrar Com o nosso Nidoking Vai entrar com o Maneque Justo Boa entrada Acertou a entrada Com o Nidoking Ele não vai deixar Na frente Deixar imune Ataque elétrico Ele pode dar o Hidden Power Gelo Então Possivelmente Aqui Deixa eu ver se ele tem Imunidade Ataque Ground Tem O Turekis Eu acho que ele vai correr Mas o Turekis Também na entrada Então Eu vou dar um Power Hard Porque Vai tirar o Maneque Vai deixar Mamosoine Tá bom Vai dar um dano Nesse Mamosoine E acho que ele quis ver Se eu tinha Ice Beam Já era O Mamosoine Lidado O Mamosoine no chão Shareforce Ajudando muito O Mamosoine já foi Neste turno Vai entrar o Turekis O que Turekis tem Para botar na gente Não sei Eu vou dar um Squid Wave Faz Slash Se quer flinchar até a mãe Não vai flinchar Ufa Squid Wave vai sair Já era O Turekis No chão Nice Nice E agora E agora Neste turno Sobra um Maneque Para lidar com o Maneque O Maneque Provavelmente vem com aquele Hidden Power Nessa range Para ele colocar o Maneque Só pode ser Hidden Power Eu vou deixar o Mido aqui Vou dar o Earth Power mesmo Foi meu irmão que passou aqui E trollou aqui Mas vamos lá Continuando Ele no Mega Maneque Fazendo aquele Hidden Power Maroto agora Do Maneque Para ele pôr na frente Só pode ser Flametrover Justo Flametrover Quem que ele pegou Nosso Mido King Tá no chão E agora Pesquisa 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 Pesquisinha Básica Agora Pesquisa 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 Tipo Pesquisa Pesquisa Mega Bidreel Ô, Jesus E agora? Vou pro Mega Bedrill Tomara que Nossa Senhora, que dificuldade 145 Beleza Então agora, Funt Vou dar aquela Mega aqui Dar o D-Run 145 A gente é Jolly Nature 135, então a gente passa A gente vai atacar primeiro Neste turno agora Ele tá calculando também lá Certeza Ele vai tirar o Maneque Justo Vai entrar com o Scissor Vai tentar dar um Bullet Punch Alguma coisa Vai ser aquele D-Run Marotíssimo Crítico aí Pra cima do Scissor Ele é bem defensivo mesmo Vai tentar um Bullet Vou entrar com o Lumiere Se ele deu a doble, deu Será que deu a doble Será que deu a doble? Daí o Turn É Voltswitch da vida mesmo Ele vai tentar um Voltswitch aqui Ele vai ficar E aí Ele vai virar Vou dar um Flamethrower Nice, a gente ataca primeiro Flamethrower, a gente olha os Specs Já está em uma range bem baixa Thunderbolt vai sair, a gente vai resistir Que é muito bom O nosso Chandelier Vai atacar primeiro Maneque ou Scissor cai aqui Ele vai escolher o Maneque Maneque no chão Neste turno agora Entra o Scissor A coisa que o Scissor pode fazer é dar um Bullet Punch na gente Não sei se a gente vai cair nessa range de abaixo E ele é bem defensivo Já mostrou isso Bullet Punch vai sair A gente vai resistir que é muito bom Lumiere Flamethrower Caraca velho Que aperto moleque Essa tira é difícil de jogar Pelo amor de Deus E é GG Mano Boa Caraca velho Essa tira é difícil de jogar Caraca Quase que a gente dá perda nesse turno da vida E nossa senhora Boa boa GG Difícil jogar essa tira Confesso Difícil mesmo Deixa eu salvar o replay Para não perder aqui Então Rampart Muito obrigado Pela partida de hoje Emocionante Show de bola mesmo E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aqui Like Se inscreva no canal Sininho ativado Para receber as novas notificações Compartilhando sempre com geral De seus amigos aí E lembre-se Cola com o DJ Que é sucesso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau